Hey, censuradas! Eu sei o quanto vocês amam filmes LGBTs com final feliz. Por isso, hoje eu trouxe algumas dicas desse tipo para vocês. Se você já adorou o tema, deixe seu like agora desde o início e comenta aqui embaixo o final feliz para eu saber o que você quer que eu traga mais vezes esse tema aqui para o canal, tá bom? Então, vamos lá! A primeira dica do dia tem um nome bem... como é que eu posso dizer? Bom, é melhor falar o nome para vocês e aí vocês deixam aqui nos comentários o que vocês acharam deles, tá? Bom, em português o nome é conhecido como Turminha das Sapinhas de Tetinhas Pequenininhas. Seu título original é Iribiri Tiri Komiri e ele é uma comédia romântica dramática com cerca de uma hora e meia de duração que acompanha Ana, uma garota que acabou de se formar no ensino médio e está em uma bela maré de azar. Ela foi abandonada por quem ela namorava e recusada pela única faculdade para onde ela se candidatou. Certo dia ela conhece Sadie, uma atraente líder de um grupo de punk feminista radical chamado Sia, Clit Inaction. Aí ela descobre seu propósito e é si mesma após se relacionar com as meninas feministas radicais do Iribiri Tiri Komiri. Assim, Ana entra em um mundo secreto e embarca em uma missão radical, sentindo-se viva pela primeira vez na sua vida, enquanto recebe o split de Sadie. Esta sátira promete muitos momentos de curtição e te incentiva a mudar o mundo. Afinal, toda geração merece uma boa revolução. Uma curiosidade bem interessante é que este filme é dos mesmos diretores filmes de But I Met Your Leader e dos mesmos produtores de Debs. Agora tudo faz sentido, né? Pra quem não conhece, estes dois filmes também são lésbicos e felizes. Então fica aí mais dessas duas dicas extras para o vídeo de hoje. Mas calma viu, não vai embora ainda porque eu ainda tenho uma dica especial que você não vai querer perder. Então fica comigo até o final. Antes eu só queria te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para todas as notificações. as notificações. Afinal, eu ainda tenho várias dicas incríveis para trazer para você e eu te garanto que tenho muito mais opções felizes vindo por aí. Ah, e tem mais! Se você ainda não me segue lá no Instagram, já corre para me seguir agora, porque por lá eu também dou dicas extras, tá? Tanto em vídeos quanto em posts, então elas são dicas por escrito. Corre lá, me segue que eu vou adorar. Chegou a hora de partirmos para a próxima dica. Ela também é uma comédia dramática, porém, desta vez é uma história real sobre gays e lésbicas em Londres dos anos 80. Ao longo de quase duas horas, acompanhamos ativistas LGBTs do Reino Unido, formando uma campanha super bem sucedida para ajudar famílias atingidas por uma greve no verão de 84. Esse evento foi fundamental para a comunidade e para a progressão das questões LGBTQ no Reino Unido. Além disso, o final traz bastante esperança para o futuro. Outro ponto bem legal desse filme é que ele passa tanto pela Parada Gay de Londres quanto pelo País de Gales, então é uma ótima oportunidade para você conhecer um pouquinho dessas duas coisas. A propósito, eu já fui no País de Gales e mostrei tudinho para vocês, então se você quiser conhecer esse destino diferentão, clica aqui no card. Essa história é extraordinária de como duas comunidades extremamente diferentes se reúnem por uma causa em comum, se tornou um filme mega premiado, que se chama Pride ou em português Orgulho e Esperança. Bom, censuradas, essas foram as dicas felizes de hoje. Eu espero muito que alegre o dia de vocês. E para quem sempre está me pedindo aqui as dicas por escrito, para facilitar que vocês encontrem os nomes de filmes e séries que eu falo por aqui, eu queria dizer que eu já fiz isso, ou melhor, eu faço isso todos os meses e você pode ter acesso a isso de uma forma muito simples. É só clicar nesse botão então seja membro e se cadastrar a partir da assinatura prata, tá bom? Assim que você clicar, vai abrir uma explicação de como funciona o clube de canais, como você faz para ter acesso a essas dicas por escrito. Tem tudo lá, você também vai ter acesso a diversos vídeos exclusivos e vários outros benefícios, tá bom? Que só quem está no meu clube de canais tem direito, tá? Então vai lá, dá uma olhada, eu tenho certeza que você vai gostar. É isso, o vídeo de hoje termina por aqui, mas eu vou ficar te esperando lá no clube de canais. Um beijo!